O Bloco de Esquerda apresenta hoje um pacote legislativo de combate à discriminação de género e apoio à família. A ideia é proteger a mulher no trabalho, particularmente durante o período de gravidez. É proposta a criação de um período especial que impeça o despedimento. Outra ideia passa pelo aumento da licença parental exclusiva obrigatória a ser usada pelo pai e uma efetiva distribuição nas faltas para assistência à família. O Bloco propõe a abertura de mais creches da rede pública e ainda a reposição do acesso ao abono de família. Um país que não respeita as famílias, que não respeita as mulheres, que não respeita as crianças, é seguramente um país sem futuro e, portanto, estas medidas são as medidas urgentes e necessárias num país que se vê, por um lado, com uma precariedade laboral crescente e, portanto, com uma discriminação de género crescente e, por outro lado, com uma taxa de natalidade, com uma quebra tal, que põe em causa a sustentabilidade demográfica do país.